E hoje é dia do quadro Qualifica, aqui no Brasil em Dia. Toda quarta-feira o Qualifica mostra pra você diversas oportunidades de qualificação que o governo federal oferece de forma fácil, rápida e gratuita. Olha só! Olá! Pare tudo o que estiver fazendo agora e preste atenção aqui em mim, porque eu vou te dar dicas valiosas de capacitação em 3, 2, 1... A primeira delas é... Não entendeu? Então você precisa mesmo desse curso. Anota esse endereço aqui e aprenda a utilizar a língua brasileira de sinais para garantir o atendimento e o tratamento adequado às pessoas com deficiência auditiva. A coisa mais triste é ver uma cena dessa e não poder fazer nada, né? Mas peraí! Você pode sim! Sabia que o ICMBio oferece um curso de capacitação de voluntários para aprender a lidar com o fogo e os incêndios florestais? É isso mesmo! E o link para acessar ele está bem aqui! Ajude a proteger nossas unidades de conservação e seja um herói da natureza! Quer aprender a editar vídeos lindos como este que você está assistindo agora? E o melhor, usando apenas o seu celular como ferramenta? Sim, isso é possível! E muito útil também, diga-se de passagem! Esse curso gratuito e com certificado pode ser concluído em apenas 20 horas e qualquer pessoa pode se inscrever! Tá esperando o quê? Anota esse link aqui e garanta a sua vaga! E aí